Música 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 Vamos lá! Bom start! Tudo bem, tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! O que eu sei? Não foi? É o que eu vi nosso! O que você pode fazer? Tudo bem, tudo bem? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?